Salve, salve, tá piscando, tá gravando. Olha que coisa, mano. Olha lá. Aqui, ó. Nossa senhora. Aonde a gente vai? Aonde a gente vai? E aí, tá tudo bem? Não? Tá nervosa? Tá com dor de barriga? Sem dor de barriga. E as minhas estão tudo prontos, já será? Tá isso aí, ó. Aqui, ó. O boxe da Junior Cup. Ó, fecharam o boxe aqui pra entrar. É isso aí. Que coisa mais feia, meu. Por que a gente tá chorando? Hã? É emoção, né, Caí? Então é isso aí. Vamos que vamos. Vamos pra largada.